O embaixador da Grécia no Brasil, Kiriakus Amiridis, está desaparecido no Rio de Janeiro há três dias. Ele tem 59 anos e foi visto pela última vez na noite de segunda-feira no centro de Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense. Agentes da divisão de homicídios da Baixada Fluminense procuram pelo embaixador, que foi visto pela última vez na segunda-feira em Nova Iguaçu. A esposa dele não relata nenhum tipo de ameaça. Ele já teria ficado fora de casa outras vezes, mas sempre entrava em contato, o que ainda não aconteceu. Ele estava no Rio de Janeiro passando férias com a família. O delegado responsável pelo caso disse que não trabalha ainda com hipótese de terrorismo ou sequestro. Ele acha pouco provável que isso tenha acontecido, mas estão trabalhando com qualquer tipo de hipótese até que o caso seja resolvido. A esposa relata que no dia 26, ela estava no shopping e ele, por volta das 20 horas, ligou para ela dizendo que estava saindo, ia sair. Não disse o destino e nem quanto tempo demorava. Ela até relata que em outras ocasiões ele já ficou um dia ou mais de um dia fora, mas ele mantém o contato. Mas dessa vez, o que chama a atenção da esposa é o fato dele não ter entrado em contato e não estar respondendo as ligações que ela faz.